E aí galera, beleza? Dando um trato no bichão aí Agora vai ficar bonito Olha só, chique Roda de alumínio Já está enceradinha Aquele outro vídeo que eu fiz lá ficou muito ruim Agora que vocês viram a parte interior, externa Vou fazer a parte interna para vocês Para vocês, não vou deixar de falar do pneu Michelin Olha só, é turbo Está indo para o restinho de cera ainda Aro 16 Muito bacana, hein? Vou pôr aquela anteninha tubarão em cima ali Vidro elétrico nas costas As rodas de inverno estão ali dentro Pneus novos Vidro elétrico dentro Aquecedor de banco Depois eu mostro para vocês por dentro Olha só Está chique, né? Está bonito Você acha? Está bonitão? Valeu galera, vamos dar uma volta Então está aí gente Vamos mostrar mais um pouquinho para vocês Aqui a parte interna do carro Para vocês verem Aquele dia eu fiz o vídeo Estava muito escuro Tem trava Olha o teto dele que bonito aqui Tudo limpinho Tem ar condicionado na parte traseira Tem ar condicionado na parte traseira Que vocês podem ver aqui Ele sai Ele tem saída aqui Para o ar condicionado Os vidros elétricos Ele está com os pneus aqui Gente, que esses pneus são pneus de neve Já vou mostrar para vocês ali Encosto de banco regulável Aqui tem um negócio regulável Os bancos É todo de couro Como eu procurei Tem um sistema de som muito eficiente Que Aqui tem alto-falantes Três alto-falantes Mais twitter aqui Tem uma barra de coluna aqui De 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 som também E Aqui dentro tem Um telefone Eu já mostrei na outra parte aí Vou mostrar para você Você coloca o chip aqui Pode introduzir O coisa aqui Aí você pode atender por aqui ou aqui Ou No No volante aqui Deixa eu endereitar esse volante Fica melhor Assim Esse aqui é um Volvo S60 Comando aqui Do som E do telefone E aqui É o sistema Do Do Aqui Deixa eu ver se eu consigo Localizar Aqui Fica embaixo do volante Dá de ver aqui É o sistema do GPS Que fica ali em cima Você pega aqui Aperta aqui Ele liga lá O sistema do GPS Selecionado Sistema de GPS O espelho Tem uma luz Que detecta ali A claridade Se você tiver alguém Dando coisa atrás Aqui tem Umas luzinhas de LED Também Luz independente Para o passageiro Luz central Apaga Vários sensores De luzes Aqui também tem O espelho Com luzinha Nas laterais Tem Vários sistemas De iluminação Farol de milha Farol longo Computador de bordo Aqui Você Pode Aqui Para vocês verem Deixa eu ligar Aqui Para mostrar Para vocês Ele Ele tem um sistema De computador de bordo Que mostra lá No canto Isso ali Deixa eu ver Se consigo dar um zoom Para vocês verem É a média Que ele faz Ele é um 2 10.7 Ele faz É o painel Dele Temperatura 23 graus Tanque cheio Chique bacanizado Aí você regula O que você quer Por lá Ainda dá para rodar 720 km Com o que tem No tanque Aí tem várias Reserva do tanque Dá para rodar 45 km Total É um computador De bordo Aqui você pode Resetar as informações E Aqui são As regulagens De espelho Direito Espelho esquerdo Joystick Para você poder Mexer Trava Para criança Porta Os acabamentos Todos em couro Vocês podem ver Espelho tudo elétrico Aquecimento Nos bancos Aqui você pode fazer Aquecimento Nos bancos Ar condicionado Temperatura E tal Tem aqui Um porta Um porta copo Um porta treco O telefone Aqui atrás Que eu já mostrei Para vocês Você pode Fazer ligação O som Sai todo No No sistema De De áudio Aviso Do cinto Gente O acabamento É impecável Os bancos Cinto É muito bacana Eu vou Mostrar lá fora Para vocês Esse aqui É o controle De tração Dele Sensor De estacionamento Aqui é Para pôr Uma caneta Olha o sistema De margem Dele Como é Aqui Primeira Segunda Terceira Quarta Quinta E ré É bem Simples Certo Aqui O suportinho Que eu coloco O celular Para filmar Fique aqui Preso Aqui Eu coloco Ele para filmar Aqui Também O cheirinho Filmar lá fora Para vocês Verem Aí Roda Aro 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 Dezesseis Escapamentão Da hora Aí Essa letra Aqui Obrigatória Para você Sair Do país Um abraço Para meu amigo David Que eu falei Que era para rodar Nas rodovias Não Isso ali É para você Poder Sair Quando você Vai para a França Vai para outro País Você Usa Aquilo Ali Sistema Degradê Nos vidros Um design Muito bonito Vocês podem ver Aro dezesseis Pneu Michelin Sistema Legal Nas portas Aqui Detector De chuva Tem o Limpador No farol Característica Da Volvo Tem mais um CBR Aqui embaixo Alegurando Os pneus Aro dezesseis Aqui o emblema Do Volvo É Volvo Ou é Volvo Né Olha Tem O capô É com Telescópico Aqui Com o filtro De ar Olha O motorzão Dinho Óleo A bateria Fica Lá Trás Né Não Fica Aqui Na frente Motor Volvo Aqui Caixa De fusíveis Uma Barra De Estabilidade Acho Que é Um Negócio Para Acidente Né Esse É um Carro Muito Seguro Isso Aqui É É o pedágio Que a gente Paga 2016 Essa Vinheta Olha lá 2015 Tá lá Vou ter que tirar Não pode deixar Isso aqui Você compra Paga 40 francos Você pode andar Nas rodovias Aqui Acabamento Muito bacana Sistema Também Aqui Trai Tudo de couro Acabamento Excelente Sistema De ar-condicionado Na parte Traseira Esse pneu Deixa eu pegar A chave Ali Para abrir Aqui Ele Abra no controle Né Estrava Aqui Isso aí Não é Acho que a pilha Tá fraca Isso tem Aqui Aí Abriu Todo Sistema Ele Escamoteia Bem Se você Precisa Perto São novos Três Medios Tem Esses Furezinhos Que é Para Neve É Um Porta Mala Muito Grande Enorme Mesmo Muito Grandão Mesmo Aqui Vai O Pneu Engraçado Dentro Que o Estepe Ele É Fininho Aqui Para Vocês Vê A Larguinha Dele Dá 15 Centímetros Aqui Tem Muitos Carros Que São Assim Viu Aqui É Onde É Fica A Bateria É Só Estepe Ele Não É A Mesma Largura Do Pneu Padrão Viu Ele É Um Pneu Cheio De Bolinha Um Kit Chave Macaco Mais Manual Manual Do Volvo Conversivo Muito Grande Aqui Você Usa Para Descamotear Os Bancos Onde Fica O Triângulo É 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 Mundo Tem Um monte de gente Que já Falou Um monte Besteira Diz Que o carro É Velho Que o carro É Rui Que o carro Gasta Demais Que o carro No Brasil No Guinim Que é um carro Desse Porque é Muito Muito Rui Mas Daí Deixa o comentário De vocês Aí O que vocês Acham Do carro Será que Realmente Tá muito Ruim É Que nada É É De boa É Dá pra andar Um ano Com ele Um abraço Galera Curte o vídeo Um abraço Tudo de bom E aí galera Bom Já que vocês viram Por fora Tô meio Com a Respiração Ofegante Porque eu tava Lavando o carro E gordo Já viu Fez um esforço Assim já fica Ofegando Vamos Dar uma Gerada Talvez o vídeo Fique tremido Porque eu improvisei Um Um suporte Ali Gasta Galera Olha Turbo 2.4 Chique Rapaz É muito Mata Show de bola Olha Arrancada Que legal Meu Ele vai de 0 a 10 7 segundos Se não tiver enganado Muito massa Olha Comando aqui Do volante Tem telefone Dentro Aquele primeiro vídeo Que eu fiz Ficou legal Galera Mas esse aqui Vai ficar Show de bola Vou fechar aqui GPS aqui No painel Olha Ele esconde Ele baixa Sensor De chuva Se der um pingo De chuva No parabéns Ele aciona Limpadores De faróis Computador De bordo Com Diagnóstico De quanto Ele está fazendo Por litro Esse bonequinho Aqui Antes que alguém Me pergunte Esse aqui Não tem nada A ver Com a operadora Vivo Absolutamente Nada Nem existe Essa operadora Aqui Ninguém Nem faz Ideia Isso aí Isso aqui É um Coisinha Que cheiro Sai cheirinho Para o carro Toda maioria Dos carros Tem isso Você encaixa Ele aqui Ele vai mudando De cor Vai mudando De cor E vai ficando Desse jeito Aí Rádio AM FM Tem um teclado No telefone Você pode colocar Um chico Olha Um chico Nele Olha Colar Um chico Nele Aqui Você tem o telefone Dentro do carro Para fazer chamada Dá uma Carinha Para você ver Olha Nossa Chega sentado No bambu Caramba Que porra 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 Muito louco Máquina doida Para caramba Olha Confortável Vai descer Puxa na tração Que porra Que porra Que porra Que porra Que porra Que porra Todo material dele é anti-chama Né Eu não quero descobrir isso Mas todo material dele é anti-chama Não pega fogo E tem airbag nas laterais Tem uma barra Umas barras de aço ali Ficar um pouco tremido aí gente Mas infelizmente não tem como mudar ali Acho que é a esquerda O GPS O GPS está falando português do Portugal Mas eu vou configurar ele para francês Porque Senão a gente não aprende nunca Tem que deixar ele no francês É Ar-condicionado digital Climatização Nos bancos traseiros De ar-condicionado atrás Aquecimento nos bancos Que mais gente Que eu vou tentar lembrar Alguma coisa aqui É Sensor de estacionamento É Tem aqui o DSTC Que é o controle de De tração Né Estabilidade Na tração E Pegue os bancos Abaixa os bancos Tudo eletrônico Os espelhos estão tudo eletrônico Por dentro É O que mais É todo de couro A lateral É esse todo de couro Banco de couro Esse tapetinho aí Do chão aí Tem que ver com ele Eu achei ele feio pra caramba Mas Falar que é piso de ônibus Mas é o que temos Aí eu ia até Arrumar um Um tapetinho melhor Ele tem um sensor Que é a 30 km por hora Se você tiver ainda Ele não bate Ele Eu tava lendo ainda Vou me inteirar melhor Ele Tem um sensor Que evita colisão Vou ter que me inteirar melhor Dessa linha Tá chucro ainda Não peguei bem as banhas Tô Aprendendo bastante coisa Tô lendo o manual dele Tá em francês Italiano Não tem em português Mas Não vai ser difícil Resolver ele não Esse que tá na frente ali Agora que vocês não tão vendo É o Alfa Romeo Também muito bonito Tem uma retomada Muito rápida Ele faz em torno de A média geral dele É 10.5 Aí vai dar uma bebe Outra coisa O pessoal fala muito É Jair Mas se carro é caro Peça Tem manutenção Gente Aqui na Suíça Não se arruma carro O valor de você arrumar um carro Você compra outro Então o que acontece Você Simplesmente Deu problema Você descarta Adonê A donê Dá ele Vende baratinho Para tirar peça Essas coisas assim Não se arruma carro Porque é muito caro Para arrumar carro aqui Então a gente não Pode se preocupar Com manutenção O carro aqui é feito Uma expertise Que é uma tipo Uma inspeção Que vale Está por dois anos Tem que trocar Corrêa dentada Tem que trocar óleo Pastilha de frio Essa expertise É a que É o que te dá segurança De ter comprado Um carro Com uma expertise boa E Ele é muito gostoso De dirigir Tem som Comando de som No volante Tem o telefone Aqui dentro Dessa caixinha Depois eu vou mostrar Para vocês Que você coloca O chip ali E ele tem um telefone Igual Limusine Olha aqui ó E É muito 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 bacana Carro macio Uma suspensão Independente Todo de couro Um porta-mala Muito grande Tem ar-condicionado Lá Nos bancos De trás Fecha os vidros Pela parte De Aqui no comando Da frente Os vidros traseiros Isso aí não é Grande novidade Mas eu estou Mostrando para vocês O básico Né Dele Que tem Ele não é Automático Eu não quis Carro automático Preferi ele manual Embora tivesse Muitos carros automáticos Tem airbag Já falei Eu acho que tem airbag Nas laterais Tem barra de De aço nas portas Para proteger Contra colisão Corta combustível Os faróis São excelentes Que eu já Andei com ele A noite E O banco É Sofá Cara Você senta nele E ele é muito Comfortável Sistema de som Muito bom Não dá para ligar Aqui se o YouTube Corta Deixa eu ver Aqui se tem Não Vou botar só na voz Se não dá direitos autorais Né Tem um sistema de som muito bom Son route Pega todas as colunas Tem uma barra em cima Do painel de som lá Pneus Aro 16 Ele é turbo Ele não é biturbo Mas ele é turbo Agora Tem uma estabilidade Muito boa Você pode entrar Super De boa Nas curvas Que é muito massa Aqui ó Uma dirigibilidade Super gostosa Confortável Macia Você tem Um Todo um É Uma fluidez No volante Você se dirige muito suave No carro Sabe Não é aquela coisa Grotesca E bruta Os materiais De acabamento Dele São Tudo materiais De primeira Não é nada Aquelas coisinhas De plástico É Porra Não querendo desfazer Mas tem uns carros Popular Rapaz Que às vezes você vai bater a porta Tem medo de cair De arrebentar a porta Afundar a porta Isso aqui a porta é pesadona Assim sabe Bem Bem Fodástica mesmo Galera Vou falar pra vocês É um excelente De um carro E aquilo que eu falei Quando der o tempo De acabar a expertise dele A gente vende E pega outro Ele é muito bom É um carro excepcional Já teve gente aí Botando defeito Falou que é lixo Que é carro baratinho Que aí no Brasil Ninguém nem quer esses carros Tô cagando E andando Pra isso aí Rapaz Tô cagando E andando Já teve um monte de gente Que botou defeito Falou que O carro não presta Que o carro É Aí no Brasil É carrinho De 3 mil reais 4 mil reais É Volvo Ninguém gosta Porque manutenção No Brasil Não compensa Porque o brasileiro Ele casa com o carro Compra um carro Fica 10, 15 anos Daí tem que estar fazendo manutenção Aqui no máximo é um ano A gente fica com o carro E manda embora Principalmente o carro Que não é novo Esse aqui não é um carro novo Mas é um carro que está Em excelente estado E super confortável Pra viajar Banco confortável Tem uma Como se diz É muita segurança Na dirigibilidade dele E vou falar pra vocês É muito bom Eu tinha visto a Mercedes Eu ia pegar uma Mercedes Mas é Pelo fato Fato das pastilhas Do disco traseiro Estar muito 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 gasta O meu amigo ali Gente Tá as pastilhas Muito gasta E eu não quis Que daí ia ter que trocar E acabar É Gastando mais Em cima daquilo ali Aqui é difícil Muito ruim Trocar Fazer manutenção De carro Essas coisas É muito caro 400 metros Adiante Volte à direita Esse português aí Tá perdido Valeu galerinha Então espero que vocês Tenham curtido aí E Cara Show de bola o carro 200 metros Adiante Volte à direita Tudo tem Uma boa visão dentro Aqui no espelho interno Tem um sistema De escurecimento Volte à direita Tem um sistema De escurecimento Aqui quando você Tipo alguém Atrás Dá um farol alto Ele escurece Ali o retrovisor interno Os espelhos Do parasol Aqui tem Tem luzes Na lateral E É muito bacana 200 metros Adiante Mantenha-se A esquerda Vou falar a verdade A vocês Um excelente Do carro Volte à esquerda O GPS Está programado Para português Vou arrumar ele Depois Mas eu estou contente O carro Tem gente Que não Não sabe Fala bobagem É porque Não sei o que Gente Se vocês Vocês disseram Os comentários Que eu já vi Muita gente Falando bobagem Muita gente Falando É Desligação 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 Deixa eu achar Um lugar Aqui Que eu quero Dar uma Beleza Galera Daí eu vou Fazer O vídeo Depois Para vocês Olharem melhor Para nós Sentir o drama Valeu Galera Até de